Música Vamos conhecer duas exposições super bacanas que estão à tua disposição de portas abertas para receber a sociedade chapecoense e você é o nosso convidado especial para este passeio, vamos lá? A exposição que vamos conhecer agora é A Florada, da artista visual Aline Carnelos Stock. A artista visual quis representar através da pintura de IPs várias árvores que fizeram parte da sua infância quando ela ainda morava lá no Mato Grosso do Sul. Hoje residindo em Chapecó, ela escolheu o IP para estar fazendo essa homenagem e relembrando a sua infância justamente porque os IPs fazem parte do cartão postal da nossa cidade. Mas quem vai falar um pouco mais sobre esta exposição que se encerra dia 14 de outubro é o nosso secretário da cultura, o senhor Nemez da Silva. Seja muito bem-vindo ao programa Glamour. Falar de arte, falar de cultura é sempre muito bom. Ainda mais um prédio histórico como este que traz muitas lembranças para Chapecó e uma importância também infinita. É verdade. O nosso Museu de História e Arte aqui do município de Chapecó, ele por si só já é uma obra de arte. Então é importante que as pessoas venham conhecer. Nós temos aqui exposições temporárias que estão acontecendo. Temos esse da Aline, belíssimas obras dela, que eu já considero ela uma artista chapecoense, embora ela esteja há pouco tempo em Chapecó, dois anos, mas a gente já pode considerá-la como uma artista chapecoense e que ela retrata tão bem os IPs, IPs amarelos, violetas, então lindíssimas obras. O assunto agora no programa Glamour é cirurgia plástica. E a Clínica La Forme é uma clínica especializada em saúde, beleza e bem-estar. Com uma equipe multiprofissional preparada para melhor atender as suas expectativas. E a escolha do cirurgião plástico é de fundamental importância para o sucesso do procedimento. Quando o assunto é cirurgia plástica, é normal que surjam questionamentos, dúvidas e até medos em relação aos procedimentos. Por isso, nós viemos até a Clínica La Forme conversar com a doutora Tainara Cassol, que é cirurgia plástica, para desmistificar todos esses medos e essas dúvidas em relação a este assunto, não é mesmo, doutora? Isso mesmo, Thais. Boa tarde. Existem muitas colocações infundadas e que atrapalham as pessoas que gostariam de fazer procedimentos estéticos. Que tal a gente sentar, tomar um café e conversar sobre isso? Para começar esse bate-papo sobre cirurgia plástica, diretamente aqui da La Forme, juntamente com a doutora Tainara Cassol, que é cirurgia plástica, nada melhor do que perguntar quais são as primeiras precauções que uma pessoa que decide fazer um procedimento estético deve tomar. Thais, essa é uma boa pergunta para a gente iniciar esse bate-papo. Por quê? Porque as pessoas precisam saber quem elas devem escolher para realizar a cirurgia. E como elas vão escolher. Então, uma dica minha, para quem está nos assistindo, é que entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesse site, hoje a maioria das pessoas tem acesso à internet e vão encontrar com facilidade. Nesse site existe um link que se chama Encontre Seu Médico. Clicando nesse link, vai poder escolher ou por estado, ou por letra do alfabeto, e encontrar o cirurgião. Então, assim, já vai ter uma segurança maior, que a pessoa realmente está escolhendo um profissional capacitado para fazer o procedimento que ela gostaria.